Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce Toma, flexiona, toma, 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 vem Gosto de te ver sentar, não esquece de aquecer Só não vai se machucar, quando começa a descer Essa mina desce, quica, faz a movimentação Do jeitinho, do jeitinho, quer limpinar Veste com meu coração Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho